As nossas comprinhas na promoção, que bonitinho, eu achei muito bonitinho essa escova aqui por R$ 7,00 da do Mandubita, a do Lian tá toda esfoladinha que eu comprei, essas aqui da Pampers, cheirinho de bebê, que foi, eu não testei ainda essa, R$ 8,50 eu acho, ou R$ 8,20, e essas aqui que saiu R$ 30,00 aqui o pack, né, então saiu por R$ 7,50 cada uma, e eu comprei na droga raya, mais R$ 3,00 de frete, tem bastante coisinha em promoção lá. Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo que eu tô querendo fazer faz tempo, porque eu tô simplesmente apaixonada pelos multiusos. É, não sei se vocês aí já tem o hábito de usar em casa, mas é muito prático, eu particularmente gosto, assim, em dias de uma limpeza mais preguiçosa, por quê? Igual esse SIFMU eu te uso extra rápido, ele serve pra geladeira, mas não de lavar fogão, pia da cozinha e pia do banheiro. E ele se enxaga, então você passa, passa um paninho seco, acabou, filho! Então é aquela limpeza rápida, né, nesse aqui eu normalmente pago R$ 2,50, R$ 2,80, eles são bem baratinhos, ó, modo de usar, aplique o produto diretamente na superfície a ser limpa, em seguida passe um pano seco. Não é necessário enxergar, para sugerir mais difícil, deixe o produto por alguns segundos e em seguida passe um pano seco. Aí, esse aqui, esse limpão, eu uso ele no chão, é pra esses paninhos que a gente passa no dia a dia, quando cai alguma comidinha no chão, ele é bem desengordurante, anti-estático, eu não acho que ele mancha o chão, se o chão estiver bem gorduroso, ele não vai limpar, mas pra uma limpeza de manutenção, ele é ótimo. E eu também paguei bem barato, R$ 2,00 e pouco, dura, assim, uns dois meses aqui em casa. E esse aqui é anti-estático, né, anti-pó. Aí ele é indicado pra fogões, micro-ondas, geladeiras, pias e pisos. Esse aqui, só que eu também passo esse no piso, às vezes, quando, ó, esse aqui tá cheio, né, eu não abri a minha. Quando ele tinha acabado, eu também passava esse daqui, e... e pra mim é tão bom quanto. E tem um cheirinho, assim, bem leve, não é um cheiro forte igual o Veja. Eu sou um pouco enjoada com o cheiro do Veja, e por isso que eu busco essas outras marcas. Minha mesa, ó, ela é de vidro, meio... Ela é de vidro, assim, meio brilhosa. Então, isso aqui, pra limpar, é uma maravilha. Pra limpar a mesa. Tira a mancha, assim, na hora. E aí, eu comprei agora esse aqui. Esse... Com álcool, também foi dois e pouco, acho que o mesmo preço. E... Eu vou testar ele agora, não usei ainda. Ó, as recomendações aqui, Superfícies e pinturas laváveis, bem como em cozinhas, banheiros eletrodosméticos, vidros sem filme, em noves, etc. Aplique com o auxílio de um pano limpo e seco. Umideça o pano com o produto espalho sobre a superfície, a ser limpa com movimentos uniformes, não circulares. Em seguida, enxague... Em seguida, enxague com outro pano limpo e seco até a sua remoção. Em superfície muito suja, repita a aplicação. Esse daqui também não tem enxague, mas ele fala pra passar o pano seco e depois, tipo, enxaguar com um pano... Ah, enxugue. Não é enxágua, é enxugue com um pano seco. Então também não é... Não é... Assim. Ah, ele tem um cheirinho bem suave. Esse daqui eu não tinha usado ainda. Esse IP. Então vamos... Esse aqui tá fechado, ele tá tentando abrir. Ah, ele tem um cheirinho bem... Esse país tem um cheirinho bem suave, esses multi-usos. Antes eu usava só vinagre. Minha limpeza, né? Vinagre e... É muito bom o vinagre também, assim, pra tirar a gordura. Mas eu acho que esses aqui tem um efeito mais rápido, né? O vinagre, ele... É mais pra tirar o cheiro, assim. Eu uso muito vinagre no sofá, pra tirar o cheiro que às vezes fica no sofá, no tapete. Então, mas compensa bastante ter esses multi-usos em casa. pra fazer o teste pra facilitar a nossa limpeza no dia a dia. Então foi isso, pessoal. Esse vídeo rapidinho aqui. Dedica a limpeza. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, tá? De se inscrever no canal, caso você goste. E dá uma olhada no conteúdo do canal. A gente já tem mais de 100 vídeos aqui. Vê aí o que vocês acham, tá? Vem passar um tempinho a mais com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.